A carreta veio desgovernada pela rua Romário Martins, no centro de Coronel Vivida, por volta das 19h45min dessa quinta-feira. Automóveis, motos que estavam estacionados foram atingidos. Graças a Deus estamos tudo bem, a minha filha também está bem, ela estava aqui na academia e ela me ligou para mim, que a gente estava em casa. E no momento que ela me ligou, ela falou assim, pai, eu estou tudo bem, mas já no mês a gente já viu que o caso já era de acidente. Mas graças a Deus, nela não fiz nada, mais um susto. Não tinha visto algo assim ainda? Não, aqui em Coronel Vivida, desse tipo não. Há 20 anos atrás, aconteceu um outro acidente com outro caminhão carregado de açúcar. Também entrou aqui embaixo, deve ter estragado uns três, quatro carros, mas foi pouca coisa. Agora, desse jeito aqui, nunca, nunca foi tão grave assim. De acordo com a polícia e equipes de socorro, entra carreta, motos e carros, 23 veículos. Duas pessoas foram socorridas. O condutor da carreta não sofreu ferimentos. Vítimas atendidas foram duas. Uma do veículo, que é o que está mais amassado, apesar, volto a repetir, apesar dos danos causados no veículo, essa vítima, ela manteve-se consciente e orientada durante todo o nosso atendimento. Manteve-se responsiva, tudo aquilo que a gente conversava com ela, ela nos respondia. A gente precisou desencarcerar ela, obviamente, estava presa às ferragens. Após liberar essa vítima das ferragens, a gente retirou ela do veículo. Outra vítima atendida também de uma moto, também consciente, orientado, já estava caminhando pelo local. Quando a gente chegou, acredito que mais situação emocional mesmo, bastante nervoso pelo fato que aconteceu. Ele observou tudo de próximo, obviamente. A carreta estava carregada com farelo de soja. O insumo se espalhou pela pista. A via ficou bloqueada. Algumas quadras foram isoladas, para que as equipes pudessem trabalhar. Depois do acidente, aqui, nós fizemos o isolamento, devido à verificação dos acidentados que estavam aqui, para o próprio Corpo de Bombeiro e o SAMU dar o atendimento, pois tinha uma vítima encarcerada. Daí, agora, localização dos condutores dos 23 veículos proprietários, a documentação toda, e agora auxiliar a Prefeitura na limpeza, funcionar os demais órgãos necessários aqui. Então, a parte agora é a parte de fazer a confecção de boletim de ocorrência do acidente, explicar todo esse acidente, bem como a desmistrão da pista, agora, nesse momento. Mas, graças a Deus, o acidente dessa repercussão, como está aqui, esse cenário que pode se apresentar aqui, só teve duas vítimas, não tão graves, apesar do impacto que deu no veículo e na moto. Então, eles estão bem, forçou o corrido, adequadamente pelo bombeiro e pelo SAMU. O senhor chegou a ter informações do motorista do caminhão, conversar com ele, algo assim? Foi visto que ele estava descendo a rua aqui, e acabou o freio a mais ou menos uns 300 metros aqui. E devido, acho que a carga solta, né, que é o farelo, levou ele ao lado contrário da pista, onde colidiu com os vários veículos, inclusive o acidentado que ocorreu aqui do veículo que estava em sentido contrário. Então, foi a perda de freio a princípio do caminhão. Servidores públicos trabalharam para remover o material espalhado. Tendo um trabalho de rescaldo desse acontecimento, essa tragédia que aconteceu aqui no centro do município de Coronel e Vida, graças a Deus, diante desses acontecimentos, não sobreveio nenhuma vítima fatal. Isso já nos deixa um pouco mais alentados diante desse cenário que a gente encontra. E agora é o momento aí de todas as equipes, não só as Forças de Segurança, mas também a equipe da Obras de Viação, em fazer todo esse rescaldo, a limpeza, a retirada de todos os veículos atingidos, para poder desobstruir a via e as coisas continuarem na sua devida normalidade. O trabalho seguiu noite adentro, populares, policiais, socorristas, todos envolvidos no atendimento.